Os sinais, mas com umas pastilhas mais disparadas por vistas. Só nas trabagens ganhas logo muito tempo, muito tempo. Depois do que eu estava a dizer, o pessoal vai chegar a utilizar a pista toda para perder tempo, mas não. Mas regra geral não, é melhor usar a pista toda dentro. Estão gostando de dizer que sem pista. Assim é que é bom. Dá para aproveitar a pista sem transe. Não tem ninguém, não tem ninguém. Se calhar já acabou o track day, como nos avisaram. Sempre a seguir. Tem que nos vir a arrancar da pista agora. Jesus, esta curva mata-me. É tarde, mas é tarde com força. Esta e a primeira curva é estúpido. É tarde com força. É tarde com força. Mas é só aquela dose mesmo. É, mesmo pouquinha. Mas também se for mais do que isso, não vais buscar. O viola é esquecer, não dá mesmo. Ou é muito ou não é nada. Então corre muito solto, se calhar. É, é por muita barra que ele tenha. Mas também os polheiros fazem um pouco de diferença. Mas este, se acompanha, tem mais rigidez estrutural que ajuda. Ah, este não. O facto de não ser descapotável faz diferença. Claro, rigidez é outro. É o que, a gente tem o que vai nos levar. Não vai ficar rindo. Não vai ficar rindo só para essas coisas. Não vai ficar rindo agora, mas não vai ficar rindo.